Pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma questão de grande importância para a saúde dos idosos. A prevenção de acidentes domésticos. Situações recentes, como o acidente que levou ao falecimento do cantor Agnaldo Raiol e a queda do presidente Lula. Reforçam a necessidade de cuidados no ambiente doméstico e para evitar quedas e lesões graves, especialmente entre as pessoas acima de 65 anos. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui comigo o médico Wesley Medeiros. Doutor Wesley, seja bem-vindo mais uma vez aqui na minha casa. Que honra essa minha. Tudo bem? Tudo bem mais uma vez aqui, né? Bem demais. Muito feliz por estar aqui tratando, como sempre, assuntos importantes da saúde. Muito importante. Então vamos sentar, doutor. Hoje eu estou no chá. Está no chá hoje? É, eu estou meio afônica. Eu tenho que tomar um chazinho. Acho que foi a primeira vez que nós estivemos aqui. A gente falou de chá quente, lembra? O chá da vovó? Foi, foi mesmo. Sim, que o chá, ele é interessante assim, porque além de ser uma coisa tradicional, tem água. E água é fundamental. E por ser quente também, lembra que a gente falou? Foi, exatamente. Doutor, quais são os principais fatores de risco para acidentes domésticos entre os idosos? Então assim, nós vamos lá. Hoje, se eu for pegar as estatísticas, o que mais faz o idoso cair dentro de casa? Tapete, água, né? Essas coisas mecânicas, físicas, né? Então tem que tomar cuidado. E algumas doenças limitantes, né? Que a gente tem um sequela de AVC, Parkinson. Essas doenças fazem com que o idoso tenha uma mobilidade menor, certo? Então isso faz com que o risco aumente. Então o cuidado tem que aumentar proporcionalmente, certo? E algumas doenças, né? Por exemplo, me perguntaram por causa desses dois casos relevantes, né? Que estão na mídia agora que é a questão do presidente, né? Que foi o escorregão, ele falou que escorregou no banheiro. Foi, né? É. E também teve a questão do dognal do raiol, né? Parece que teve um mal-estar súbito e uma vertígio, parece que foi isso. E caiu e teve um TCE. O que é um TCE? TCE é traumatismo crânico encefálico. É uma pancada na cabeça. Sei. A grosso modo. Sim. O trauma na cabeça. Então assim, nós sabemos que algumas doenças, por exemplo, o coração, perguntaram, ah, as doenças do coração, as ritmias, causam vertigem, né? Labirintite. Então todas essas doenças que afetam o equilíbrio, pode fazer o idoso levar uma queda. Por que que a queda no idoso, ela traz mais consequências, né? A gente tem, a gente sempre brinca, né? O povo antigo, da medicina antiga, fala, ah, o que mata o idoso, velho? É caganeira, pneumonia e fratura de fêmur. Fratura de fêmur. Por quê? O idoso, por causa da osteoporose, por causa do aparelho osteomuscular já está bem desgastado, pode fazer, levar uma queda e fratura muito o fêmur. Aí tem que operar, tem que ficar muito tempo acamado, aí dá complicação, pode dar uma pneumonia, porque fica muito tempo deitado. É. Fica num ambiente hospitalar, então as consequências são muito graves, às vezes, até levar à morte. Uma simples fatura, pensar, ah, fraturou, quebrou ali, mas é uma das causas grandes de queda. A queda leva à fratura de fêmur, que leva à morte do idoso. E ainda tem um detalhe, doutor, é a questão da embolia. Quando quebra um osso, parece que tem uma embolia? Sim. O que é isso? Explica direito. Embolia, nós temos o aparelho cardiovascular, né, que é cheio de vasos, e o sangue, ele pode ter, aumentar a coagulação, ficar um sangue grosso, né, pra você tomar S. E esses coagulosinhos, essas, pode fazer embolias, né. E também a gasosa, embolia gasosa mesmo, embolia gordurosa, que é um fragmento de gordura que pode saltar, né, de qualquer trauma, de qualquer fratura, que pode ir e obstruir um vaso lá na frente, um vaso de menos calibre, fazendo com que aquele lugar ali, aquela região não tenha irrigação sanguínea e pare de receber energia vital, que é o sangue, né. O sangue tem que circular em todos os lugares. É, eu fiquei ouvindo as histórias de uma jovem, uma jovem senhora de 35 anos, que teve um acidente de moto e morreu de embolia, por conta da fratura. Por conta da fratura, isso mesmo. Olha que coisa. Então, é um cuidado quando tem traumas, né, os médicos sempre têm esse cuidado, né, tem que usar, às vezes, meias pneumáticas, né, tem que usar alguns remédios que ajudam a melhorar a questão da coagulação, que ajuda a diminuir esses eventos adversos. Doutor, e com relação ao pós-cirúrgico, qualquer cirurgia, o idoso também corre o risco de ter queda? Sim, né, tem no hospital, né, tanto a gente lá, hoje eu tô na direção lá da AP Vida do hospital materno-infantil, né. Então, lá, um dos critérios de qualidade, de segurança do paciente é a questão da queda, que criança também cai muito, né. Pois é. Então, os extremos da idade, idoso e criança, cai muito. Então, qualquer idoso internado, ele tem que ter um cuidado maior, né, seja cirúrgico ou não, né, porque tá debilitado. Então, às vezes, qualquer andadinha que foi dar ali, ele dá uma escorregada, tem vertigem, né, então, assim, o pessoal, a equipe de cuidados, né, principalmente a enfermagem, que é o que fica mais próximo, tem que ter, a gente tem uma escala de risco, né, de uma escala de risco pra quedas, tanto pra criança quanto pra idoso. E que tipo de adaptações do ambiente o senhor recomendaria para reduzir o risco dessas quedas? Então, hoje, né, tem um departamento na arquitetura que casa com a medicina que faz, né, corrimão, né, quer tentar tirar degraus, então, tudo isso a arquitetura já prevê. Mas, assim, até perguntaram agora com esses casos que estavam acontecendo, perguntaram a questão da... dessas adaptações e, às vezes, o recurso, né, às vezes, né, todo mundo que tem recurso pra poder fazer essas adaptações. Mas, como eu havia dito, nós temos os principais casos escorregão, né, então, o banheiro tem que ter... não pode ficar muito molhado, né, com... deixar que, às vezes, você deixa ali, molha, não tem boxe aí, escorrega. Então, o banheiro é o lugar que mais tem acidente, né, o do presidente do governo, mas foi no banheiro, né. Então, ali, por quê? Porque fica molhado, então, tem que ter tapetes que absorvem a água, né, que não são escorregadinhos. Antes derrapantes, né. Antes derrapantes. E, também, a questão, a gente sempre brinca, é detalhe, mas a gente vê acontecendo, né. Casa que tem idoso, às vezes, uma avó vai morar com a filha, né, e tem os netos, netos cheios de brinquedos, cheios de coisa ali na... na negócio, escorrega e cai, ou trupica num brinquedo, numa alguma coisa que deixa na casa. Então, assim, são coisas simples que dá pra gente ter uma atenção maior e evitar acidentes, que, às vezes, pode ser um acidente, né, esses dias lá no hospital mesmo, lá na América, lá na APVIDA, nós tivemos com a criança. A criança, o cachorro diz que esbarrou devagarzinho nela, né, brincando, o cachorro dela, da criança, ela caiu, fez um TCE, teve que operar, porque fez uma matoma subdural. Então, às vezes, é um acidente doméstico, ele pode ser simples, mas ele pode trazer consequências mais graves, né. Então, eu lembro que também, nessa época que teve anteriormente, um caso emblemático também foi do Gugu, né, que foi subindo a escada, né. Foi. Ele subiu na escada pra trocar alguma coisa, nosso tapão na casa dele lá nos Estados Unidos, caiu e bateu a cabeça, né, e veio a óbito. Meu Deus do céu! E, como você tá falando aí da criança, às vezes a gente fala assim, nossa, mas foi uma queda tão boba, né, porque não foi tão grave, mas depende de como caiu, aonde que bateu essa cabeça, né. É. E idoso, hoje, como a gente sempre fala aqui, as doenças cardiovasculares são as principais doenças, né, que mais matam no mundo. Então, existe pessoas que são anticoagulados, que tomam remédios pra raliar o sangue, né, assim, a grosso modo falando. Esses pacientes, eles têm que ter um cuidado triplicado, né, nem dobrado, triplicado. Porque qualquer queda, qualquer machucado, ele tem um potencial maior de sangrar e ter uma consequência mais grave. E medicamentos, eles podem causar vertigem e esses idosos caírem? Tem, tem algumas medicações que fazem, né, que tem como efeito adverso, mas também não é o principal, né. O principal que a gente tem que ter cuidado mesmo é saber se o doença já, se o idoso já tem alguma comorbidade, né, como essa que eu acabei de dizer, então, o idoso que toma anticoagulante, ele não pode nem pensar em cair e bater a cabeça, né, porque a chance dele dar hematoma, dar hemorragia é enorme, né, quase que certeza. Então, tem que ter mais cuidado, a casa tem que ser mais, todo mundo que vive na casa tem que ser mais atento, né, e ajudar mais nesse cuidado. Menos é mais, com menos coisa de ver, principalmente no quarto desse idoso, é melhor. Melhor. Cama alta, né, a gente vê, a gente já acompanha alguns pacientes em atendimento domiciliar, cama muito alta, né, então o idoso às vezes cai da cama, né, por algum motivo ou outro cai e a cama é alta, então a cama de idoso tem que ser baixinha. Tá vendo? Tem que baixar essa cama. Existem doenças crônicas que aumentam a probabilidade de quedas e como que a gente controla essas doenças? E a queda, né? Como eu havia dito, as doenças, né, alguns pacientes que têm sequelas de AVC, eles têm um déficit, por causa do AVC, um déficit motor. Então, esses pacientes têm mais, têm mais cuidado, né? Tem alguns que andam assim, arrastado, né? A fisioterapia ajuda bastante, né? E atividade física, né? E alguns pacientes com Parkinson, né? Parkinson, ele tem o tremor na mão e tem a marcha arrastada, como você disse, então tem maior chance de cair, né? Pacientes cardiopatas, como eu disse, ele tem a chance de fazer alguma arritmia, né, e fazer uma vertigem e cair. Então, esses pacientes têm que ter mais atenção com eles, né? E lembrando aquilo que a gente sempre vem falando, que é uma bandeira que a gente levanta aí faz tempo, todos os programas de saúde que nós participamos, que é a questão daqueles três pilares que ajudam em tudo e resolvem praticamente tudo. Que a gente sempre fala com você aqui, dormir bem, atividade física, né? E comer bem. E comer bem. Então, assim, nós sabemos que essas Alzheimer, AVC, doenças cardiovasculares, diabetes, todos os artigos, né, que a gente vai estudar, as doenças, né, a gente já falou aqui, tratou aqui com você, as doenças da parte mental, né, de saúde mental, você vai estudar, vai fazer revisão de artigos, todos citam essas três coisas, né? Que são coisas simples, né? São basais, fisiológicas, mas que nós, com a vida moderna, nós hoje, nós temos dificuldade de fazer atividade física, de comer bem e de dormir bem. Olha, eu tiro isso, doutor, como eu posso dar o testemunho disso, que depois que eu comecei a fazer atividade física, fazer musculação, eu tive mais equilíbrio. Sim, com certeza. E, assim, eu me sinto mais segura, né, mesmo às vezes com chuva, né, porque antes eu ficava insegura, eu já tô com 68 anos, então, mesmo assim, eu ficava insegura. Depois que eu comecei a fortalecer os músculos e tive também fazendo alguns exercícios de equilíbrio, gente, sou outra pessoa. Não, isso, isso tem estudos, você vai fazer as revisões de artigos científicos, mostra isso pra nós, isso é nítido, né? Ciência mostra isso. E outra coisa que é muito importante, falei aqui, que é uma bandeira, né, de bem-estar de vida, que nós sempre vamos estar levantando essa bandeira aí, não tem hora pra começar. Não. Essa semana mesmo, esse negócio da rolagem no Instagram, você acaba aparecendo um monte de coisa. E essa semana mesmo apareceu uma senhora que acho que ela começou com 63, ela tá com 87, aí a foto dela, ela malhadona com um corpo de 20. Tá vendo? Tá vendo? E começou com 63 anos. Aí, ó. Virou uma filosofia de vida dela, uma atividade que ela, que faz parte do cotidiano dela desde 63, 63 anos, e ela hoje com 87, né, tá com um corpão de 20. Aí, ó, que beleza. Então, ó, a gente tem que começar agora. Ah, não, mas já tá chegando o Natal. Gente, ainda falta mais de um, quase um mês ainda, mais de um mês, né, pro Natal. Não, depois, o ano que vem eu começo. Ah, ah, é agora. Tem que ser agora. Eu falei, nunca é tarde pra começar. E tem aquele provérbio chinês, né, qualquer caminhada ela começa, pode ser de mil, 10 mil, 20 mil passos, ela começa com o primeiro, né, o primeiro passo. A escada, você começa, por mais grande que seja a escada, é o primeiro degrau que você tem que subir, né. É verdade. Então, vamos, né, sempre defender essa bandeira, comece a fazer atividade física, tenha cuidado com a questão do sono, né. O sono, por exemplo, quem tem labirintite, privação de sono é um desencadeador de crises de labirintite. Ah, é? É, ajuda, tem alguns estudos que mostram isso, né, então, sono é importantíssimo também, né. Dormir bem, com qualidade, faz com que você, né, tenha uma saúde melhor e evita queda, evita infarto, evita tudo. E mesmo porque, quando você não dorme bem, o dia fica arrastado, tudo fica mais difícil de fazer. Tudo fica difícil, tudo, o humor muda, né, aumenta as brigas, né. Fica chateado com o chefe, briga com seus colaboradores, é sempre assim. Então, sono é vital, né. É alimento. É alimento. Ai, que maravilha. Bom, saindo um pouquinho desse assunto, como nós estamos aí com a prevenção do câncer de próstata, e eu disse aqui no dia que veio o médico, falando assim, olha, para os homens, tem muita excursão cheia de mulheres, de excursão de navio, de avião, de ônibus, por quê? Porque vocês morrem cedo, porque vocês não se cuidam. É fundamental fazer essa prevenção, né, doutor? Com certeza, então o homem é partir dos 40, né, começar a fazer o exame de laboratorial e também, se tiver fator de risco na família, pai, tio, próximo, né, parente de primeiro grau, fazer, né, tem que ir no urologista para ele fazer todo o ritual, não precisa ficar com medo do toque, não tira, né, bobagem. E é uma coisa que é um dos cânceres que mais mata, né, então por isso que a gente tem o novembro azul, né, o outubro rosa, porque são, na questão do câncer de mama, e agora novembro azul, porque é a saúde, é o mês desse ano, é só na questão do câncer de pós, né, é onde a gente que trabalha com saúde pública, com saúde coletiva, nós trazemos para alertar justamente isso que você está falando, que é a questão da saúde do homem. É. O homem tem que se cuidar, tem que ir periodicamente no médico, né, no médico clínico que vai encaminhar para o uro nessa idade para prevenir o câncer de próstata e outros, né, e outras doenças que podem incidir na velhice, né. Então hoje a gente tem essa questão da longevidade, que a gente pode viver mais, nós estamos vivendo mais, agora nós estamos na etapa de viver mais com qualidade, né, e aí com essa etapa de viver mais com qualidade, a gente vai aumentar ainda mais essa perspectiva, né, hoje mesmo eu estava vendo até o presidente ligando para o vice, né, ele acabou de postar lá nas redes sociais, e ele falando, né, que, ah, agora tem a história dos 120 anos, ele gosta de repetir isso, né, então, ah, pode ter o ser humano que vai viver 120 anos, vai ser o mais comum, né, e realmente isso aí não é anedota não, é real, né, então assim, a partir dos avanços tecnológicos que nós temos, da ciência e da conscientização, né, de cuidar mais da saúde, de ter esses três pilares, né, por isso nós defendemos tanto esses três pilares, que isso aí vai ser o segredo da longevidade e de viver e chegar ao cem. Então, gente, olha, para você dormir melhor, vamos tirar um pouquinho a tela? Com certeza, existem estudos que mostram que o ideal, duas horas antes. Duas horas antes, tem gente que dorme com o celular. E quem usa a tela mostra que atrapalha o sono, e no caso das crianças, nós estamos aí, é, um debate muito intenso aí, depois a gente pode até voltar aqui para falar mais, que é um debate intenso, que é a questão de tirar os celulares e proibir, né, na escola. Não vou falar sobre isso agora, fiquei curiosa. Porque existe estudos que mostram que atrapalha o aprendizado, está relacionado com transtornos de ansiedade nas crianças, né, então assim, para nós é até bonitinho, né, a gente vê, nossa, uma criança, sabe, meu menino de cinco anos, ele sabe baixar jogo que eu não sei. Cinco anos? Cinco anos, é incrível. Mas assim, não é incrível, é da geração deles, né, faz parte da geração deles. Só que o impacto disso hoje é muito estudado e é muito avaliado. Aí entra na questão também ideológica, ah, não pode proibir, é proibido proibir, né, proibir é uma ação muito grave, né, chega lá e fala que não pode zerar a questão de telas na escola, né, de celular na escola, e aí entrou nesse debate, acho que a lei está lá no Congresso, acho que está sendo votada, né, tem uma lei específica para isso, porque realmente atrapalha, atrapalha o sono, atrapalha, pensa assim, ah, aprendizado, você tem mais acesso à informação, né, então teve a pandemia, todo mundo teve que ir para as telas estudar, isso ajuda, mas hoje exige estudos que mostram que não ajuda, faz atrapalhar. Mas não pode proibir, mas pode ter um controle, por exemplo, seu filho tem 5 anos, qual o tempo que vocês deixam ele ficar na terra? Eu tento tirar o máximo possível, né, a minha esposa também, para a gente saber disso, então assim, o ideal é que seja no decorrer do dia, no máximo uma hora. É fracionado ou... Fracionado, contínuo não é bom, né, mas pode, uma hora é um limite até bom, os estudos mostram isso, mas o ideal é que seja fracionado, né, porque hoje em dia até tem questão ergométrica, né, criança fica ali na dor da coluna, já começa a prejudicar, né, a questão óssea, de equilíbrio e tudo. Então, isso é um dos pontos, né, então são vários pontos que o debate é bom, é grande. É interessante. A demanda é grande porque é a realidade nossa hoje, né, celular hoje todo mundo tem acesso, você vai pegar as pesquisas hoje, mostra que todo mundo tem acesso a um celular hoje. No Brasil hoje são mais de, são 200 milhões de, hoje tem mais de 120 milhões de linhas telefônicas, ou seja, praticamente a população inteira tem acesso a telas, né, então a gente tem que ter esse cuidado e ver com o que a gente possa melhorar e aproveitar o que tem de bom, né, nessas tecnologias e não deixar prejudicar. Doutor, quando você era criança, você jogou pião, pipa... Tudo, fazia tudo. Bete. Eu era custoso. Era do interior, né, eu morava no interior, no interior, então a grande demanda das crianças era isso, era brincar na rua, era pique-esconde, polícia de ladrão, né, bete, queimada, essas coisas. Você sabe que eu tenho percebido uma coisa também, que dentro dos condomínios que tem TV, TV, que tem TV não, que tem academia, que tem piscina, as crianças não estão indo para esses lugares. Não tem, eu conheço muita gente, frequento, né, mas boa parte das pessoas que convivem comigo, que moram em condomínios, com prédios, não usam. O meu mesmo, poucas famílias usavam a área de lazer. Pois é, e tem até espaço com areia para pisar, que é importante, não é? Por causa das telas, né, a criança hoje quer tela. E assim, outra coisa que a gente tem um estudo bacana, que agora também está em vigor, que é a questão não só dessas atividades lúdicas, né, que é como você disse aí, que era própria, antiga, nossa, das crianças, mas também os afazeres, os afazeres tométricos. Isso mostra que a gente tem benefícios grandes em você incentivar as crianças, tanto emocionalmente quanto cognitivamente. Você dar tarefas para as crianças domésticas, né, arrumar o quarto, ficar responsável por cuidar do cachorro, tudo isso. Mas que os que estão enjoados? Eles estão enjoados. Essas tarefas fazem com que a criança cresça emocionalmente melhor. Eu acredito que sim. E também está incidindo até na questão de profissão futuramente. Então já tem estudos que mostram com esse caminho. Então tem que aproveitar mais as áreas de lazer, tem que botar as crianças para ajudar e diminuir a tela. Viu, gente? Diminua a tela. Você, vovó, que está aí sempre cuidando do seu netinho, Ah, fica aí na tela que eu vou fazer alguma coisa. Não. Tenha tempo determinado. E antes a gente falava, menino, entra para dentro. Menino, vai para a rua. Desce. Vai brincar, vai brincar na areia, alguma coisa assim, né, doutor? É, tem que... E assim, é fisiológico. Eu tenho quatro filhos, né, são duas meninas e dois meninos. E aí, quando eu tive as duas meninas primeiro, depois os dois meninos. E eu vejo que é nítido, né, a questão de hormônio. O menino, então assim, a natureza fez isso, né? Deus já foi sábio. Então assim, criança foi feito para correr, para estar o tempo inteiro em atividade. Não foi feito para ficar parado, né? Isso é fisiológico. Então tudo que a gente vai contra a natureza, contra a fisiologia, né? Tudo a gente nota que vai contra isso, ela traz consequências e algumas vezes consequências graves. Além do que, vem o outro agravante, a obesidade infantil. Também aumentou muito, muito significativamente. A gente vê que o endócrino pédio, né, endócrino pediátrico, que é o pediatra especialista em endocrinologia, a demanda dele aumentou demais. Lá no hospital, lá na América, lá a gente vê as crianças, né, os pais falarem para a gente que tem uma demanda muito maior por causa da má alimentação, né? Acesso fácil, tudo que é fácil demais é perigoso. É, é verdade. Doutor, qual que é o seu arroba? Meu arroba doutor Wesley Medeiros. O Instagram? Isso. Isso. Arroba doutor Wesley Medeiros. Tudo junto? Tudo junto. Muito obrigada por ter vindo. Um abraço, viu? Esses seus esclarecimentos são ótimos. Obrigado, viu, querido?